Música 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 Como é que está o magrão? Música 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 Ação Música 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 O que é isso? É uma igreja, uma igreja É uma igreja Fica porco, misté Tá difícil comprar uma cerveja aqui, pô Tá no meio da fita com a favera? Reino! 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 Quero! Reino! 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 Aplausos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL